Até a fé Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Cinquenta anos de glória Desde mortal tricolor Os feitos da tua história Com o som e o grande valor Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Até a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Música 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 Música